E aí povo lindo, mais um vídeo de pedalada pra vocês, se liga no vídeo E aí, foi bonito! Olha a turma do pedal! Ministério do pedal aí, gente! Sem barulho! Viva Jesus! Lá vem o Pabllo. Antes tarde do que nunca! Isso aí, filhão! Hoje tá quente, né? Gente, aqui no Rio de Janeiro, tá todo calor que a sensação térmica é de 50 graus! Estamos cozinhando! 60! 60, né filha? Mas vale a pena, o passeio tá muito legal! Aí, eu sou o primeiro lugar na fila! E aí, eu sou a segunda agora! Eita, agora eu sou a terceira! Eu sou a quarta! Eita, eu sou a última agora! Eita, eu sou a primeira! Eita! Eita, eu sou a primeira! Eita, eu sou a primeira! Eu tô me recuperando! Eita, eu sou a primeira! Eita, eu sou a primeira! Uma paradinha nessa sombrinha abençoada! Tem alguém cansado aí, gente? Onde tem essa banana? Não tem outra não? Só tem duas Coitado Eu trouxe as duas pra ele Dá uma Não Felipe, não, tô brincando Mas já que já vai trazer, a gente aproveita Ganhei uma banana Obrigado Felipe Ganhei outra banana Ganhei outra banana Ganhei mais uma banana Eita, tanta banana Quero ver na hora de sair Ei O Pablo cansou O Pablo já botou a bicicleta Lá em cima Bora Ela quer fazer lá no mato Bora 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 A gente aqui tá só No apoio moral Mas tamo tudo No caminhão Ei Carninho Agora chegou a melhor parte Hum, delícia Bora, agradeço a Deus Bora, Carninho Tá te filmando Sorria que eu estou te filmando Bom, depois do piquenique Agora nós vamos nos reunir aqui Na rodoviária Pra fazer um momento de louvor E também de evangelismo, né gente Que o propósito do passeio Não é só se divertir Vestir É principalmente Transmitir o amor de Jesus Bom, aqui atrás Ó, fica o terminal rodoviário Hoje nós vamos nos reunir aqui E aí Vamos começar a louvar Adorar o Senhor Muito bom Quem é o tocadão? João Tá tímido ele, gente Os fãs estão aqui esperando o show começar Então vamos adorar o Senhor? Vamos! Vamos adorar o nosso Deus Adorar o Senhor em todo lugar Qualquer hora Sem vacuna Uhul Quem é que vive Mas eu creio amanhã Um esvazio de mim Um esvazio de mim Só para o teu vento Nós queremos te pedir, ó Deus Por esse corredor Que possa fluir a tua bênção Que o Senhor possa ser Caminho para as pessoas Agora o momento de oração Pelos jovens Pelos adolescentes, né? Como sempre Gente, olha que É de Deus, né? O dono da barraca aqui O dono de um bar Veio pedir oração Olha só De certa forma Ele foi impactado Sentiu o desejo De orarem pela vida dele, né? E As coisas de Deus, né? A gente não questiona A gente obedece E que haja transformação Haja mudança Na vida dessas pessoas aqui Em nome de Jesus Outro cantinho aqui O dono também O dono também foi pedir oração As pessoas estão sendo Tocadas de alguma forma Muito bom saber Que o propósito de Deus Está se cumprindo Através desse ministério Gente, que lindo, né? Como foi falado ali na oração O propósito do passeio Não foi só a gente Se exercitar, né? Se divertir Mas o propósito É sempre fazer a obra de Deus, né? É pra isso que o Senhor Nos deu uma missão, né? Pra fazer o ID Por onde a gente passar Manifestar a glória de Deus, né? E é que as pessoas em volta Sentiu a necessidade De pedir oração, sabe? Então é muito lindo Saber que Alguma coisa Foi plantada nos corações Dessas pessoas Então a gente está indo Pra casa Com uma sensação De dever cumprido, sabe? Muito bom Já sabe, né? Se estiver gostando do vídeo Já deixa o seu like Se inscreve no canal Irmão João Irmão João Vem aqui Irmão João Vem aqui Vem aqui Vem aqui Irmão João Eu tenho um desafio pro senhor Tenho um desafio Se Esse vídeo Tiver muitos likes O irmão João Vai vir de bicicleta No próximo Né, irmão João? Tá o pai, tá o filho Aqui, João Paulo O filho do irmão João Que está em São Paulo Olha aqui o irmão João Participou Das atrenalina João Paulo Ó o velhinho aqui, ó Quase que ele morreu do calor O irmão João Quase derreteu no calor Ele está pretinho, ó Ele está de carro E as preguiças aqui, ó Vão voltar de caminhão Só Ó Só os velhotes aqui no caminhão, ó É que a gente vai fazer um trabalho Muito duro Sabe que é olhar vocês Ah, entendi, entendi Tchau, só as preguiças A gente, como a gente é, ó Firme A gente vai voltar de bicicleta Né, irmão Ricardo? Pedalando, pedalando Pedalando, pedalando Bom, o caminhão Alcançou a gente Gente, vocês estão vendo Essas ondulações aqui No chão Essas ondulações na estrada Servem pra duas coisas Primeiro que se você não sabe imitar Uma cabra Você passa por cima das ondinhas e faz Também serve pra você cantar a música Do Chitãozinho Charará Com fio de cabelo no meu paletó Ela é boa, Chitão Não gostei Sim, eu acho que cantar essa música vai dar direitos autorais Se o vídeo continuar aqui é porque não deu direitos autorais Ih, continuou Então produção Toca o louvorzinho aí pra gente Oxe Se eu tô, eu preciso converter Ora, pedalou, tu vem, gente Todo mundo parou pra descansar Pararam pra descansar Só Deus sabe Como é que eu vou chegar em casa Pelo menos Se eu morrer tem uma coisa boa Eu vou pra glória, né E ainda bem que eu vou receber o corpo glorificado Porque se eu chego no céu com essa sua vaqueira que eu tô aqui Eles me mandam de volta Não estranha não Eu botei uma camisa na cabeça Porque minha cabeça tava quase com condição de fritar um ovo Enfim, estamos chegando aqui na igreja A galera já tá ali Aqui, ó No nosso ponto de saída E o nosso ponto de chegada Chegamos A gente quase ficou morrida Mas tamo vivida E aí no outro lado, ó Sai do sofá E vem pedalar É isso aí Eu passei muito, né, com o pedalado Foi top, né É, o Pablo se cansou muito, né Ele pedalou demais, né Vem no caminhão E veio no caminhão segurando Ó, veio no caminhão segurando as descansas É, pelo menos alguma coisa ele fez É, muito bem, filho Muito bem, muito bem, muito bem Uma salva de palmas pra ele E aí Galera, entrei aqui na igreja Ó, gente A minha igreja Eu amo Amo minha igreja Amo minha igreja Então Vim aqui, ó Reabastecer com água que tá geladinha Mais tarde Daqui a pouco Vai ter um encontro dos jovens aqui Que vai ser um anjo de cana Pra ver quem arrecadou mais alimentos Os jovens da nossa igreja se reuniram Pra arrecadar alimentos Pra doar pras famílias carentes aqui da comunidade Vai ser muito legal E eu acho que vou fazer um videozinho Vamos ver se vai ficar legal Aí eu mostro aqui pra vocês se eu fizer o vídeo, tá? Olha que coisa linda que esses jovens conseguiram Olha só o tanto de alimentos que esses jovens conseguiram Meu Deus, eu tô emocionada Olha isso Olha isso, gente Olha isso Que esses jovens conseguiram, meu Deus Nem eles estão acreditando Nem eles estão acreditando Gente, que benção Então tá, gente Vou pra casa, tá? Daqui a pouco eu mostro você chegando em casa E vou mostrar a bolha no meu pé Galera, esse foi mais um passeio muito abençoado Nos divertimos Cumprimos o propósito de Deus E se você gostou Deixe o seu like Beijo, galera Jesus te ama Cheguei em casa Vou mostrar a bolha no meu pé Essa bolha tá apaixonada por mim Essa bolha tá no meu pé Desde a trilha que a gente fez Olha Tudo bem que ela secou, coitada Mas olha isso Gente, olha os meus dedinhos Tudo enrugados Olha essa bolha Parece uma lesma anêmica Não parece? Uma lesma anêmica Olha Gente Viu como eu sofro?